Fala time, tudo certo com vocês? Os 10 perfumes nacionais masculinos lançados esse ano de 2024 Mais elogiados até agora, até esse momento Só lançamento, só perfumaço Que estão sendo muito comentados aqui pelos amantes da perfumaria Eu fui até portais especializados em perfumes E peguei os mais bem avaliados do momento Vamos lá, bora se ligar agora nessa lista animal Bora, 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 bora Mas antes, se você ainda não me conhece, muito prazer Eu sou o Coloral, fundador aqui do Homem Cheiroso Que é perfumes masculinos e ponto final Já fazer o convite pra vocês deixarem aquele like aqui embaixo no vídeo Muito importante, né? Pro YouTube entender que você curte o conteúdo que a gente posta aqui no Homem Cheiroso Que você curte perfumes masculinos e quer receber os próximos vídeos Então deixa o like abaixo E você vai ver que se você deixar o like Vai aparecer um outro botãozinho que é o Hypar Hype esse vídeo também porque é muito importante Pra força do canal, pra relevância do canal na plataforma Ok, Timê? Então deixa o like e hype este vídeo Vamos nessa! Em décimo lugar, como uma das fragrâncias nacionais mais elogiadas de 2024 Nós temos com 3.75 Nota 3.75 De 12 avaliações em portais específicos O Kayak Sonar de Natura Sim, sim, sim Este cara por aqui, Timê Ó Esse eu testei Peguei pra coleção E posso dizer pra vocês Que eu gostei bastante Mais uma surpresa positiva da linha de Kayak Viu, Timê? Pois é Um perfume que traz uma vibe marinha É claro, muito interessante Só que junto de um frescor Que em alguns momentos fica até metálico, tá ligado? Pois é Parece que quando você borrifa o Kayak Sonar na pele Você sente a vibração do mar Eu não sei explicar em palavras É muito bacana Kayak Sonar é uma baita pedida Pra você usar definitivamente no calor Tanto pra dia como pra noite também, tá? Noites bem quentes Mas, ó, não vai esperando uma fixação prolongadíssima Dessa fragrância Calma, meu irmão, calma É um perfume, sim Que tem um bom custo-benefício Mas não é de longa duração Na minha pele ele funcionou no máximo No máximo Umas 5 horas e meia Algo nesse sentido, tá? No máximo estourando 6 horas por ali Mas o preço tá muito bom, né? Na faixa dos R$109 Você já consegue garantir aqui o seu Kayak Sonar Esse novo lançamento de Natura Sensacional, Timê Boa! E eu vou deixar o link pra você comprar o Kayak Sonar Aqui na descrição Combinado? Então se interessou por essa fragrância por aqui O nosso décimo lugar Vai pra descrição que você vai encontrar o link dele Muito interessante Muito gostoso realmente pra você usar em dias quentes Nono lugar Como um dos mais elogiados Muitos especialistas em perfumes Muitos amantes da perfumaria também Nós temos por aqui um perfume de Rinode Olha só Que é o Empire Icon Sim, sim, sim Nota 4.38 Com 8 avaliações em sites específicos Ok, Timê? Tem pouca avaliação Apesar de ter uma nota muito alta, né? Mas por isso que ele encontra-se na nona posição E eu tive a honra de conhecer Um dos perfumistas responsável, né? Por criar este perfume por aqui Ontem Num evento de ontem Que é o Iliá Sim, sim, sim Ele está aqui no Brasil Participando de alguns eventos E eu fui conhecê-lo Sensacional Ele também criou o Altaíro de Parfums de Marley Entre uma gama enorme de fragrâncias, ok? Depois dei uma pesquisada sobre ele Mas enfim Rinode realmente fez um ótimo trabalho Com este cara por aqui Viu, Timê? Eu até coloquei na lista que eu fiz aqui Num Homem Cheiroso Os melhores perfumes nacionais de 2024 Até o momento quando eu gravei, né? Porque realmente pra mim Ele se destacou E faz de uso, viu, Timê? Porque pelo que eu conheço da linha Empare O Empare Icon Com esse lançamento É o melhor perfume da linha Amadeirado e elegante Pra você usar à noite Quando você colocar um blazer, tá ligado? Vai combinar muito aqui com o Empare Icon Ele traz em evidência Canela, pimenta Junto de um lado mais limpo de lavanda Muito agradável também, tá? Realmente um equilíbrio muito massa Nós temos por aqui neste perfume Performance do Empare Icon Qual que é, colorau? Na minha pele, mais ou menos Uma sete horas Sete horas e meia de fixação Tá, Timê? É isso que dura por aqui O Empare Icon E tá custando Deixa eu conferir aqui no site da RinoD Na faixa dos R$230 Show demais O link pra você comprar essa fragrância Também está aqui na descrição Nono lugar então Como um dos mais elogiados pelo público Pelos amantes da perfumaria Em sites especializados Nós temos Empare Icon de RinoD Realmente um lançamento Que vem fazendo barulho Show demais Oitavo lugar Irmão, irmão Esse cara por aqui Eu falei algumas várias vezes Esse ano No Macho Moda E é uma fragrância Que eu gosto bastante De usar no dia a dia Inclusive estou usando hoje Deixa eu renovar na pele por aqui Boa, boa Eu estou falando sobre Magnus Southern Breeze De Mahogany O perfume delicioso O perfume agradável O perfume gostoso Nota 4.9 Olha só Nota 4.9 Eleito aí Avaliado na verdade Por 10 avaliações Ok? Apesar de ser uma nota Estrondosa 4.9 10 avaliações Ainda é pouco No meu conceito Por isso ele aparece aqui No nosso oitavo lugar E ó Virou um xodó Pro meu dia a dia Tá, Timê? Sensacional Ele é muito agradável Um cítrico aromático Amadeirado Surreal Realmente cheiro de riqueza Tá ligado? Cheiro de elegância Mas ó É uma fragrância discreta Tá? Ele tem esse lado Elegante Mais refinado Pra você usar realmente Como assinatura olfativa Com uma saída Com um limão Bem gostoso por aqui Junto de notas marinhas Tá ligado? Aquele aquático salgado E um amadeirado Com salve em sua construção Que traz esse toque Realmente de madeiras Aromático Pra fragrância Ok, Timê? Apesar de ser um perfume Muito leve Muito agradável Muito gostoso Mogno Salt & Breeze Fixa bem, tá? Mais ou menos aí Umas sete horas De performance Na minha pele O que pra um perfume Nesse sentido por aqui É muito bacana E é realmente mais intimista Como eu falei pra vocês Tá? Mais discreto Pra quem estiver próximo de você Realmente perceber Essa fragrância no seu corpo E o preço? Vamos ver o preço por aqui, Timê Ó Na faixa dos R$180 Mas presta atenção Porque é nesse frasco por aqui Que pelo que eu vi, né? De 200ml, tá? Então realmente é perfume Para um Link pra você garantir O seu Mahogany Salt & Breeze Aqui na descrição O nosso oitavo lugar Como um dos mais elogiados De 2024 Perfumes nacionais Por aqui, Timê Ah, que delícia Sétimo lugar Nós temos um Eldora Aqui na lista O primeiro Eldora Que aparece por aqui Até o momento, né? Deixa eu borrifar aqui Na fita olfativa Que é um perfume Que realmente Eu gostei bastante também E eu gosto muito Eu sou amante dessa linha Vocês estão ligados? Porque eu sempre comento Sétimo lugar Com nota 4.04 E 27 avaliações Club Six Fever De Eldora Ó Apesar do Club Six Fever Seguir o DNA Da linha de Eldora O DNA da linha Club Six Com notas mais carregadas Como notas alcoólicas O couro Por aqui você vai encontrar também Apesar de tudo isso Ele não é um perfume complexo Para você usar no dia a dia Não, não, não Se tiver muito calor Extremo calor Eu acho que não combina tanto Mas Eu usaria fácil no dia a dia Para passear Para almoçar fora Para jantar fora Para sair por aí Para alguma festa Até para trabalhar Em alguns momentos, tá, Timê? Realmente é um perfume Que não é difícil de usar Ele traz um toque Bem curioso por aqui Em sua construção De tequila Sim, arriba Com uma saída mais apimentada E com gengibre também E ainda nuances de camura Só para deixar a fragrância Mais confortável Fixação do nosso Club Six Fever Na faixa de umas 7 horas Na minha pele E deixa eu conferir o preço Quanto é que ele está custando o coloral Incríveis 114 reais Ô Eudora Se é demais Eudora sempre representa Quando a questão é custo-benefício Viu, Timê? É sensacional Link para você comprar O Club Six Fever Aqui na descrição Se você curtiu Essas características do perfume Sétimo lugar então Nós temos Club Six Fever Como um dos mais elogiados De 2024 Entre os lançamentos De perfumes nacionais Show demais Sexto lugar Timê Agora nós temos aqui Um perfume Que divide opiniões Pois é Principalmente a minha opinião Porque ó Eu posso adiantar para vocês Como eu já falei várias vezes Aqui no canal Que eu não curti Tanto essa fragrância E não é que ele seja Um perfume ruim Calma Eu já vou explicar para vocês Porque em sexto lugar Como um dos mais elogiados De 2024 Pelo público Pelos amantes de perfume Nós temos O Natura Homem Nós Sim Coloral Você não gostou Do Natura Homem Nós Eu já vou explicar para vocês Timê Com nota 4.01 De 76 avaliações Não é um perfume ruim Não é por esse sentido Que eu não gostei Entre aspas Do Natura Homem Nós Não é isso Mas Eu senti ele muito próximo De outras fragrâncias De Natura Por isso Que ele me Entre aspas Decepcionou um pouquinho Por exemplo Eu acho que ele é muito próximo A Natura Homem Neo Da mesma linha A Homem de Natura Ele me lembra também Em alguns momentos O Natura Essencial Único Pois é Claro que Aqui no Homem Nós Temos uma pegada Muito mais leve Muito mais leve mesmo Do que o Essencial Único Que é poderoso Que é intenso Etc, etc, etc Mas enfim Não importa né Mesmo que não me agradou Eu preciso trazer aqui Para esse vídeo Porque ele está agradando O público masculino Vide as suas avaliações Ok Quente Com apimentado suave Amadeirado E com bastante cardamomo Envolvido por aqui Nessa fragrância Que apesar de sua construção Timê Dá para usar sim Para dia Para noite Enfim Só em temperaturas muito altas Que aí eu iria Até em outros Aqui da lista Como o Mogul Salter Breeze Do Kayak Sonar Enfim O que você curtir mais Fixação na minha pele Umas sete horas Mais ou menos E o seu preço Achei por cento e vinte reais É isso? Na faixa dos cento e vinte reais Aqui O Natural Homem Noss E eu vou deixar este link Que eu encontrei Aqui na descrição Para vocês Está combinado Timê? Então é isso Natural Homem Noss O sexto lugar Como um dos mais elogiados Pelo público amante Da perfumaria masculina Agora em dois mil e vinte e quatro Boa, boa, boa Quinto lugar Timê Aqui nós já temos Uma fragrância Que me agradou muito Esse ano Que eu achei bem diferente Que é o Botica 214 African Sunrise Sim, sim, sim Deixa eu borriflar por aqui Porque realmente faz um tempinho Que eu não uso Mas é um perfume Que eu gosto bastante Eu gosto muito dessa linha Botica 214 Do Boticário Tá? Nota 3.93 De 75 avaliações Olha só Apesar de estar sendo bem elogiado De eu ter gostado bastante também Quando eu comprei O African Sunrise Por aqui Eu peguei aqui No blind Tá ligado? As cegas, Timê Eu nem experimentei E se eu fosse você Eu não faria isso, irmão Pois é Pois ele me deu um susto Quando eu borrifei aqui em casa Ele tem uma saída Bem interessante Balsâmica Com um zimbro Até mais picante Em alguns momentos Que se sobressai O que torna O African Sunrise E uma fragrância Até complexa De se usar Ele não é um perfume Que vai agradar Todo mundo Não Apesar de que Na sua evolução Eu considero Que ele realmente Fica um pouco mais comum Partindo para um caminho Mais fresco Com alecrim E uma sálvia Mais evidente Ele é um perfume complexo E isso a gente não pode negar Ok? Mesmo tendo também Essa intensidade mais Gritante Quando você borrifa Sua versatilidade É bacana Te metendo A possibilidade Até de você usar Como perfume Assinatura Numa boa Tá bom? African Sunrise Por aqui gritando Funcionou na minha pele Umas 6 horas e meia 7 horas Com mais evidência E o seu preço Tá custando na faixa Dos 200 reais O link pra você comprar Então Botica 214 E African Sunrise Tá aqui na descrição Ok Timê? Passem por aí Se vocês se interessaram Por essa fragrância Diferenciada De oboticário Show demais Quase chegando No nosso pódium Por aqui Em quarto lugar Temos mais um perfume De oboticário Olha só que interessante Deixa eu borrifar na fita Vocês já sabem Pela embalagem Pelo frasco do perfume Mas enfim Eu vou falar o nome Pra vocês É claro Zad Venture De oboticário O Zad verdinho Pois é Que delícia Timê Que delícia Com nota 3.88 De 97 avaliações Esse foi o último lançamento Da linha Zad E o seu cheiro Ficou realmente Muito gostoso Pelo menos pra mim E pra muitos homens Por aqui Ele tem agradado O Boticário Foi até a Patagônia Pra trazer esse cheiro Já que o Zad Venture É inspirado em uma das árvores Das cordilheiras Da Patagônia A Bétula Prata Amadeirado Mais forte Com uma densidade Intensa De musgo de carvalho Em sua construção Realmente Ele é um perfume Verde Não tem como desmentir isso Até por sua cor Por aqui Mas enfim Que tem uma projeção Marcante Ele sempre é perceptível Quando eu uso Pras outras pessoas Mas também Um frescor incrível Elegante e leve Caiu no meu gosto Pra usar por aqui No dia a dia Tá bom Timê? Agora da linha Zad A briga tá boa Viu? Entre Zad Venture E também o Zad Expedition Qual que é O mais versátil Qual que é O mais bacana Pra ser perfume assinatura Qual que é O mais bacana Pra rotina Vocês podem comentar Por aqui Timê Pra quem conhece As duas fragrâncias Enfim Eu preferi o verdinho Por aqui Mas enfim Bora lá Fixação na minha pele Do Zad Venture Mais ou menos De umas 7 horas E eu só achei Que o preço Ficou alto Irmão Alto Ó deixa eu até conferir No site de Oboticário Ele tá custando 310 reais Meu coração Timê Meu coração Enfim Aí eu fui buscar Em outros lugares Se eu encontrava Algo mais em conta E encontrei um link Na Amazon Com avaliação boa Por lá e tals Por 250 reais Tá? Um pouco mais em conta Do que o Boticário Então eu vou deixar Esse link da Amazon Aqui compartilhado Com vocês Tá bom? Pra vocês realmente Pagarem um pouco Mais em conta No Zad Venture Pra quem se interessar Pra quem curte Linhas Zad Ter esse perfume Por aí Na sua coleção Pra usar No dia a dia Numa boa Ok? Então quarto lugar Como um dos mais elogiados De 2024 Nós temos A Adventure De Oboticário Terceiro lugar Timê Medalha de bronze Na tela John Medalha de bronze Na tela Para o nosso amigo Malbec Icon De Oboticário Também Agora temos uma sequência De Oboticário Por aqui né Três perfumes em sequência Enfim Vamos lá Vamos lá Vamos abrir aqui A tampa Vamos borrifar Na fita olfativa Malbec Icon Borrifando por aqui Olha a uvinha na tampa Por aqui ó Com esse frasco novo né Sensacional Todo retorcido aqui Bem bonito Que Malbec Que Malbec Que Oboticário Trouxe pro Malbec Icon Nota 3.99 De 145 avaliações Realmente muita gente Tem avaliado E tem opinado Sobre o Malbec Icon Este cara por aqui Dos dez perfumes Que eu tô mostrando Pra vocês hoje É o mais recente Da minha coleção Então eu ainda não tenho Uma experiência muito grande Em cima dele tá Mas pelas minhas Primeiras impressões Esses primeiros dias de uso Do nosso Malbec Icon Eu o senti muito próximo Ao Malbec tradicional Timê E vocês? Vocês também sentiram isso? Enfim É isso que eu senti É isso que eu tô Experienciando o perfume Realmente ele trouxe pra mim Esse DNA De uvas e amadeirado Bem marcante Mas também eu senti Uma leve diferença Num aromático Um pouco mais intenso Com um cardamomo picante Realmente mais evidente Mas como eu disse Timê Eu não posso falar muito Sobre o Malbec Icon Porque ele há pouco Chegou na minha coleção Tá ligado? Eu tô ainda no período De... Na fase de testes Do perfume De usar realmente na pele Ver questão de fixação De performance Etc Etc Então eu não vou mentir Pra vocês E falar sobre realmente Todas as características Do perfume Porque eu preciso De mais experiência com ele Mas o fato é Que tem muita gente Elogiando o Malbec Icon E isso eu não poderia Deixar de fora Aqui da nossa lista Eu vi também Muitos canais Especializados em perfumes Abordarem né Aspectos positivos Sobre o Malbec Icon Por aqui Dizendo ser um Malbec Um pouco mais moderno Tá ligado? Que ele traz o DNA Realmente da linha Só que com uma modernidade Um pouco maior Enfim E que performa muito bem Também como a gente Já tá acostumado né Com os perfumes Da linha de Malbec Vocês que já usaram Mais vezes por aí Timer Vocês que estão Tendo mais experiências Com o Malbec Icon No dia a dia De vocês Por favor Comentem por aqui Quero saber o que vocês Estão achando Dessa fragrância Ou o que vocês Acharam né Sobre esse novo lançamento De Oboticário Ok? Link aqui na descrição Vou deixar o link Pra ele também Porque ele tá custando Na faixa de R$209 Ok Timer? Então vamos lá Link na descrição E espero o comentário De vocês Aqui embaixo também Os comentários do Homem Cheiroso Estão sempre abertos Pra vocês descerem a letra Segundo lugar Timer Mas antes queria saber Se vocês já deixaram o like Não se esqueça De deixar o like por aqui Hype esse vídeo Dê essa força aqui Pro Homem Cheiroso Pro canal ser cada vez Mais relevante Na plataforma Tá bom? Então deixa o like Deixe o seu hypar E vamos nessa Porque em segundo lugar Esse aqui Como é que eu vou falar Sobre ele Porque eu sou simplesmente Apaixonado Apaixonado nesse perfume Eu elegi realmente Até o momento Como o melhor perfume Nacional de 2024 Na minha opinião Mas aqui Como um dos mais elogiados Ele ficou em segundo lugar Com nota 4.15 De 26 avaliações Deixa eu borrifar Na fita olfativa por aqui Porque é sempre um prazer Sentir essa fragrância Eu estou falando sobre Close Intention De Eudora Timê Vamos lá Nossa senhora O que que é isso Timê? Não, ele merece Sempre aplausos Sempre eu falo sobre ele Eu aplaudo Porque o Eudora Tá de parabéns Irmão Tá de parabéns No momento que eu dei A primeira borrifada Nesse perfume Meu coração aqui Foi pra boca Timê De tanta emoção Eu falei Meu Deus Que coisa gostosa É o novo Perfume baladeiro Do momento Pois é Ele é amadeirado Ele tem um lance Terroso muito interessante Também em sua construção E um toque adocicado Que aí sim Esse Que conquista Que vem pra fechar Com chave de ouro Esse lançamento De Eudora Além de suas nuances Apimentadas E com camurça Também na sua evolução Ok Timê? Mas realmente O que mais se destaca Pra mim por aqui Nesse perfume É a nota adocicada De castanha caramelizada Ah sensacional Timê É sensacional É o cheiro Parece o cheiro Daqueles quiosques De castanhas De amendoim Lá caramelizado Do shopping Tá ligado? Dentro do Bavaria Pois é Aqui em São Paulo É muito comum Não sei na região de vocês Mas que fica cheirando O corredor inteiro Então E a performance Tá custando Na faixa Dos 140 reais Oh maravilha Maravilha Link pra você Comprar Essa fragrância Incrível de Eudora Aqui na descrição Passem por aí Timê Porque olha Pra mim Vale muito a pena Vale muito a pena Realmente esse perfume E eu fiquei até feliz Que ele está sendo Também muito elogiado Pelos amantes Da perfumaria masculina Não só por mim Por aqui Concordamos em vários pontos Nessa lista Boa Timê Boa Em primeiro lugar Olha só que curioso É um perfume Que eu trouxe aqui Pra minha lista Dos melhores perfumes do ano Na minha modesta opinião E que agora Só que ele Acho que ficou em nono Ou décimo lugar Alguma coisa nesse sentido Só que aqui Nos mais elogiados Ele pulou direto Por primeiro lugar Porque ele está com nota 4.45 De 190 avaliações Vocês tem noção disso Timê? É muita coisa É muita coisa realmente Então realmente Elogios expressivos Em relação ao nosso Conexão de humor De Natura O mais elogiado do ano Até agora Pelos amantes Da perfumaria masculina Em sites específicos Olha só Quando eu vi esse perfume Timê Eu não dei muita moral Confesso pra vocês Eu peguei o perfume Porque eu compro ali Praticamente todos os perfumes Nacionais lançamentos E aí eu deixei aqui Na minha prateleira de testes Umas duas semanas Tá ligado? E aí eu fui testando Outros perfumes Na frente dele E ele ficou E ele ficou E ele ficou E ele ficou Mas eu confesso também Que o dia que eu provei O dia que eu finalmente Borrifei o perfume na pele Eu gostei bastante Timê Realmente é um perfume Muito agradável E acho que ele me agradou Ainda mais Porque as minhas expectativas Em relação à conexão de humor Estavam bem baixas Eu não conhecia a linha Pra mim Ele seria só um perfume Que foi lançado ali Pra cobrir algum buraco Mas pelo jeito não Pelo jeito caiu no gosto Dos homens Mas enfim Hoje a minha opinião Não determina a posição Hoje é um vídeo Dos mais bem avaliados Pelo público no geral Boa! Ele me lembra um pouco O cheiro aqui O DNA na verdade Da linha Le Bon De Jean Paul Gaultier Muito por conta do coco Que eu sinto por aqui No conexão de humor Bem evidente Ele tem um lado com abacaxi Também muito gostoso E acessível É um perfume realmente Muito acessível E indicado pra você usar Praticamente em qualquer lugar Principalmente no calor Eita! É aquele perfume Que se você tá com pressa De sair de casa Tá ligado? Pegou? Meu Deus! Qual perfume eu uso? Qual perfume eu uso? Vai! Passa esse mesmo aqui Morrifou e foi Tá ligado? Muito fácil de usar Fixação Pra mim ele não performou Tanto assim Na faixa de umas 5 horas e meia De fixação E pra vocês Quero saber o feedback De vocês também Em relação a isso Encontrei na faixa Dos 80 reais Na Amazon Realmente O mais barato Acho né Da nossa lista Por aqui No vídeo de hoje Então link aqui Na descrição Pra vocês Comprarem Caso vocês tenham interesse No conexão de humor De Natura Um perfume realmente Muito elogiado A nossa medalha de ouro Aqui do conteúdo de hoje Boa Timê! E aí? Agora eu quero saber de vocês Dentre os 10 perfumes Que eu citei no vídeo de hoje Que eu trouxe aqui pra vocês Qual deles Vocês mais gostam Qual deles Vocês mais curtiram Qual deles Vocês já conhecem Vocês já tem na coleção De vocês Ou então Quais deles Vocês ficaram mais curiosos Pra conhecer Pra experimentar E pra borrifar Comentem por aqui Quero saber de vocês A opinião de vocês É sempre muito importante E os comentários Aqui no Homem Cheiroso Estão sempre abertos Pra vocês descerem a letra Ok? Não se esqueçam De deixar aquele like Embaixo no vídeo Hype esse vídeo também Que é muito importante Pra relevância do canal Aqui em cima Você vai encontrar As redes sociais Do Homem Cheiroso Segue por lá Aqui do lado Outros dois vídeos Sensacionais Sobre perfumes nacionais Também pra vocês assistirem Sempre feitos com muito carinho Especialmente pra vocês Que fazem parte aqui Do time mais cheiroso Do YouTube Tamo junto time Até o próximo vídeo Até o próximo conteúdo Vamos nessa Valeu E eu fui Gratidão pela companhia Boa, boa, boa Tchau Tchau Tchau